O Rubinho chegou no colégio na sexta série, atual sexto ano, vindo de uma escola um pouquinho menor. Então eu me lembro do Rubinho na sexta série sofrendo um pouquinho, sofrendo, se emocionando, às vezes até chorando um pouco pelo esforço que ele tinha que fazer. Mas os colegas logo abraçaram, porque ele sempre foi uma pessoa muito legal com todo mundo, e o interessante é que os colegas abraçaram tanto a carreira do Rubinho que ajudavam. Então ficavam com os cadernos, anotavam tudo, prestavam uma atenção danada nas aulas, para depois, quando ele voltava, passarem para ele todos os conhecimentos que ele tinha perdido. Quando ele tinha 16 anos, com carteira de motorista lá na Inglaterra, o Rubens Pai começou, ou uma vez, permitiu que ele viesse para a escola, dirigindo o carro da família. Então lá vinha ele com o carro. Quando ele chegou na frente da escola, acho que se mostrar, querendo se mostrar para os outros amigos, que estavam todos na rua, ele deu um cavalo de pau e estacionou ali para que todos os primos e ele mesmo pudessem descer. Pronto, foi o suficiente. Nunca mais o Rubens Pai permitiu que ele viesse dirigindo um carro enquanto ele não tivesse 18 anos. Grande história da professora Camila, hein? Não, ela não podia esquecer mesmo. Dona Camila, a minha mãe nem sabia dessa história, ela vai estar sabendo agora. Mas o pai, logicamente... A dona Camila foi uma pessoa muito importante na minha vida porque, com um certo tempo, eu precisava faltar mesmo para poder fazer as competições e faltava de quinta, sexta. Então, a escola... O meu melhor momento na escola não foi nem esse. Foi na minha feira de ciências que eu não sabia mais o que fazer. Eu levei um kart e falei assim, Dona Camila, eu posso andar na quadra com o kart? Depois eu abro o motor e faço a explicação toda dele, como funciona o pistão, a biela, tudo. E eu ganhei um 10 disso aí, Faustão, fazendo o que eu mais amava. Esse aí foi o meu momento de escola. E vai ter gente levando bicicleta, fogão, tudo para a escola. Olha aí, o professor Rubinho dando essa dica aí. Agora, as pessoas não imaginam os perrengues, as trombadas da vida... E aí, o professor Rubinho... E aí, o professor Rubinho... Obrigado.